A Agência Nacional de Energia Elétrica será convocada para uma audiência pública no Senado em Brasília. A agência vai ter que explicar quais foram as bases de cálculo que resultaram no reajuste médio de 22,5% da tarifa de energia no Estado, anunciado esta semana. O pedido foi protocolado nesta quinta-feira pelo senador Wellington Fagundes. Ele convocou o diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, e um representante da Energiza. O objetivo é entender quais critérios foram utilizados para a autorização dos reajustes, que variam de 20,36% para clientes residenciais, até 24,96% para clientes de alta tensão. Apresentei um requerimento da Comissão de Infraestrutura e teremos na próxima semana a presença dos diretores da ANEEL para que a gente possa discutir e encontrar uma solução. Caso não seja possível, nós vamos entrar na justiça.